O vídeo de hoje, como você já viu, é sobre a diferença, né? Isso. Entre os trailers de entrada, Jake e Luberto. Por quê? Porque o pessoal pergunta muito, ah, mas qual a diferença? Por que um eixo é diferente de dois eixos? O que é melhor? O que não é? Então a gente vai fazer um comparativo. A pergunta é sempre essa, ah, mas qual a diferença entre o Jake e o Luberto? Então hoje a gente veio até o trailer para mostrar para vocês as diferenças. Nós vamos pegar dois modelos de entrada, o modelo de entrada da Jake e o modelo de entrada da Luberto. E nós vamos falando durante, no decorrer do vídeo, nós vamos comparar coisa por coisa para vocês terem uma noção. No final do vídeo a gente vai fazer considerações finais aí. E já, desde já, se você quiser saber o preço, entra no site da Itutraver, dá uma olhada no Mercado Livre que eles anunciam lá, lá tem os preços atualizados. Não adianta a gente falar hoje, porque você pode estar assistindo esse vídeo daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a três meses, o preço pode variar. Então dá uma olhada lá para você saber o preço. Bora, vamos lá. Vamos começar a visualizar os trailers. Vamos lá. O modelo de entrada que a gente escolheu para mostrar para vocês da Jake é o 154BH. Agora nós vamos mostrar o 1720 modelo da Winnie Bergo para poder comparar. Então vamos começar pelo aspecto externo. O que ele tem, Diana? Ele tem um opcional legal que é o quê? Então, o Jake pode vir com esse exterior aqui em alumínio ou em fibra. E bem legal o acabamento dele aqui. Então, o exterior do Winnie Bergo, ele não tem a opção de alumínio como tem no Jake. Ele é um acabamento super bacana, mas ele é em fibra com uma só opção. Então, você vê que ele é, assim como o Winnie Bergo, ele é um trailer claro por fora, né? A diferença realmente é esse exterior que, nesse caso, é de alumínio. Então, o comprimento total dele é de 5,80m. Da pontinha daqui, ó. Da pontinha aqui até a trásinha, tá? Na parte interna, que é a área útil aqui que a gente realmente vai usar do trailer, ele mede 4,45m, assim, de comprida e 2,16m de largura. Então, o comprimento dele, de cabo a rabo, é de 6,60m do lado externo e 5,15m do lado interno. Aqui no Jake, como em todos os modelos do Jake, a bequilha é na manivela aqui, tá? Então, a gente roda e ela sobe e desce. O encaixe aqui, ele também tem a trava, tá? E o sistema de freio também é elétrico. Assim como a bequilha, as sapatas desse trailer também funcionam à base da manivela. Então, a gente engata aqui e faz o abaixamento delas. Outra característica diferente do Jake é que aqui as sapatas de estabilização, elas são elétricas. Ou seja, basta você apertar o botão. E elas vão para o lugar sem esforço. Nos trailers da Unibergo, a bequilha é elétrica. Ou seja, através do botão, você sobe e desce sem esforço. Outro diferencial é que os Jake's, eles vêm todos com um eixo só. E a suspensão deles é em feixe de mola. Vou mostrar aqui. Os trailers da Unibergo, todos têm eixo duplo, que dá uma maior segurança e compensação. Você acaba pagando o duplo no pedágio. O Jake você paga uma vez e meia. Esse aqui você paga o duplo, como se fosse um outro carro, porque são dois eixos. O sistema de suspensão também é diferente. Lá é feixe de mola, aqui é a barra de torção. Os trailers da Unibergo, assim como os da Jake, também vêm equipados com freio elétrico. Ou seja, ele freia simultaneamente o seu trailer com o módulo que é instalado. Já vem instalado para você. Quando você adquire qualquer um dos trailers no seu carro, simultaneamente você está freando o seu trailer. Então, por ele ter somente um eixo, quando a gente passa no pedágio, como semi-reboque, ele vai pagar uma vez e meia o valor do pedágio de carro. Outra coisa, pelo fato dele só ter um eixo, a capacidade de carga, ou seja, as coisas que você pode pôr dentro do seu trailer, é um peso bem reduzido. Ele tem a capacidade de 280 kg só, incluindo a água que você carrega e todas as suas coisas que você vai levar na viagem. Os modelos da Jake não vêm com placa solar de fábrica, você pode colocar depois, mais tarde, como opcional. Uma outra vantagem desse eixo duplo é que ele te dá uma capacidade de carga bem maior do que os que têm eixos simples. No caso deste modelo, 1720, são 620 kg que você pode carregar. Entre água, sua cerveja, o seu vinho e tudo mais que você puder colocar aqui dentro, 620 kg, ele é legal e seguramente preparado para transportar. Uma outra coisa bacana nos modelos Winnebag é que ele já vem com uma placa solar de linha e fábrica instalada para alimentar a sua bateria. Coisa que o Jake não tem. O Jake tem uma capacidade do tanque de água de 75 litros, assim como detrito de 75 litros e água servida também de 75 litros. O PBT do Jake é de 1.632 kg. O tanque de água fresca do 1720 é de 117 litros e da caixa negra, o esgoto, é de 97 litros, assim como da água cinza, que é a água do chuveiro e da pia da cozinha e do banheiro, também são 97 litros. Por ser um modelo de entrada, aqui ele tem a dinete, que é onde a gente costuma comer, e a cama de casal é montada na própria dinete. Então, a gente abaixa essa mesa e monta a cama principal aqui. Em compensação, esse modelo aqui, ele traz um beliche, tá? Que dá para acomodar mais duas pessoas, duas crianças ou dois adultos mesmo, porque ela é bem comprida. E a cama de casal também é uma cama bem grande, né? Ela é bem larga, não tem que dobrar as pernas, não tem que ficar de lado, tá? Ela é super grande. Como a gente vai deitar de lado, olha, eu estou ocupando aqui, e olha quanto espaço ainda tem aqui para outra pessoa, né? Uma coisa interessante do 1720, que é o modelo de entrada da Winbego, é a cama. É uma cama tamanho Queen, ela é fixa, ou seja, você não precisa descer a mesa da dinete para armar a cama. Aqui você tem a dinete, que vira uma segunda cama, baixando a mesa, como é o caso clássico de todos os trailers. Então, aqui a gente tem agora a parte da cozinha. Ela tem uma bancada bem grande aqui para a gente preparar as coisas, para apoiar as coisas. Aqui embaixo a gente tem a geladeira tipo frigo bar, né? Ela é pequena. Ela é bem espaçosa. E aqui temos o congelador. O goleitinho. Mas é o tamanho de frigorobar. Isso. Aqui temos a pia, com a torneira bem alta, dá para lavar bem as coisas. Um fogãozinho de duas bocas aqui, olha, super charmoso. Coifa e micro-ondas. Ah, essas coisas já vêm tudo de linha, tá? Nada aqui opcional. Micro-ondas vem, fogão vem, vem. Tudo o que a gente está mostrando para vocês já vem de linha, tá? A cozinha do 1720, que é o modelo de entrada, é uma cozinha que já é bem diferente. Ela tem um fogão bem grande, com três bocas. Uma pia bem funda e bem ampla. Dá para acumular bastante louça aqui. E uma torneira estilo americana com extensor, além da iluminação que tem aqui por trás da persiana com uma janela. Micro-ondas. Que ele é três em um. Tem lá o grill, tem a função de micro-ondas, tem a função de... Convecção. Convecção. E a geladeira. Já é uma geladeira muito mais ampla. Uma geladeira praticamente residencial, duplex. Mas você tem o congelador em cima. Bastante espaço. Para você fazer suas viagens mais longas. Então, como todos os trailers americanos são feitos para usar de Miami ao Alaska, a gente tem aqui também um sistema de calefação, que é a gás, tá? Com a saída aqui. Ele é super eficiente, esquenta muito. E, para o outro lado, temos aqui um ar-condicionado, que tudo isso vem de fábrica também. Aqui no 1720 também tem um sistema de calefação super eficiente. A saída fica aqui embaixo da geladeira. O controle fica ali na parede, perto do banheiro. E, da mesma maneira, o ar-condicionado central, que acaba fazendo aí o friozinho, deixando a temperatura agradável para todo o ambiente do trailer. Embora esse trailer aqui seja compacto, porque ele é o menorzinho de entrada, o banheiro dele é bem generoso. Aqui do lado direito nós temos até uma banheira. Misturador de água quinta e fria. Está direito alto. É privado, é bem espaçoso mesmo. Quanto você mede, Diana? Eu tenho 1,76 de altura. Ainda sobrou aqui. Um espação. E aqui também, bem... É isso aí. Entra na banheira lá. Tomar um banho de banheira. Se quiser relaxar no fim do dia... É uma banheira grande, mas dá para deitar, afundar, botar os pés para cima. Principalmente para quem tem criança pequena, é super prático, né? O banheiro é um banheiro já um pouco menor do que o Jacob, embora que no modelo 1720 ele é um pouquinho maior do que esse. Mas ele é um banheiro que se você ver ele não tem aquela banheira, mas é um banheiro bastante funcional. Compensação, ele tem pia e armário. A pia com misturador. Essa linha aqui, ela vem com um sistema de som aqui. Temos os alto-falantes aqui distribuídos. Só a TV que é opcional. Ela é instalada aqui no Brasil e é opcional. No geral, considerando o tamanho do trailer, que é o menorzinho deles, né? Os espaços são muito bem aproveitados. A cama é gigante aqui. Você não tem que se encolher. As beliches são bem grandes. E a cozinha, ela é um pouco mais compacta, mas altamente funcional. A televisão no Winnebag, em todos os Winnebags, e o 1720 não é exceção, ela é uma televisão que já vem de linha. É uma Smart TV. Você pode colocar o seu streaming. Basta você ter um sinal de internet, um Wi-Fi ou uma antena da Skylink. Você pode assistir sua televisão, seu YouTube, os seus streamings na televisão que já é de linha. Da mesma maneira, ele tem também um som. O som também é de linha. E, assim como nos JAKES, você pode jogar nos alto-falantes externos para ouvir o seu somzinho lá no seu todo, quando você estiver fazendo um churrasquinho com a galera. O aquecimento desse trailer aqui, os modelos novos estão vindo com aquecedor de passagem. Então, é só ligar e, automaticamente, você vai ter água quente que funciona tanto com a água da caixa do trailer como uma água externa que você liga direto no trailer. Diferente do JAKES, o sistema de aquecimento de água do Winnebeg, ele é feito por boiler. Ou seja, é aquele acumulador de água que esquenta a água e depois você usa na mistura. A capacidade dele é de 23 litros. Você fala assim, ah, puxa 23 litros? Não, é muita água, porque a água sai praticamente fervendo. Você vai ter que usar a água fria. Então, você toma banho em quatro pessoas com tranquilidade, com a capacidade de 23 litros do boiler, quando ele estiver quente. Uma outra característica desse boiler é que ele é a gás e elétrico. Ou seja, você, fora da tomada, continua podendo tomar o seu banho quente usando ele no gás. Como todos os trailers importados aqui pelo Itutrailer, o todo desse aqui também é elétrico. Então, com o apertar de um botãozinho, a gente resolve a abertura e o fechamento do todo. Assim como o JAKES, todos os trailers americanos vêm com o todo elétrico. Isso é uma questão de segurança. Você não precisa de ajuda de ninguém. E numa entrada de um tempo feio, de um ventão, basta você apertar o botão, que eu estou fazendo aqui dentro. E não precisa nem sair do trailer. Os trailers da Winnebag, o 1720 não é exceção. Tem uma saída de gás de engate rápido. Se você quiser colocar o seu fogão, fazer uma fritura aqui, sem necessariamente instalar uma cozinha externa, que vai te ocupar espaço na Thule, você pode. É bem prático. E é uma coisa que o JAKES não tem. Os trailers da Winnebag, o 1720 também, ele vem equipado com um chuveiro externo com água quente, com misturador. Então, quando você está saindo da praia, tiver aquele ventinho fresco de fim de tarde, você pode tomar um banho quente aqui fora mesmo, antes de entrar lá pra dentro. No 1720, assim como em todos os outros trailers da Winnebag, você pode subir na escada e ficar lá em cima do teto, tomando um vinho, no pôr do sol, com a cadeira, numa boa. Esse trailer, ele é preparado pra isso. Bom, como vocês viram, tem muita diferença, né, Jenna, entre o JAKES e o Winnebag. E aí, qual é o seu preferido? Qual o seu escolhido? Ó, como a gente já sabe, o nosso escolhido é o Winnebag. Existem diferenças, eu acredito que... Claro que cada um vai escolher aquilo que mais se identifica. Você tem a questão do preço, o JAKES, o JAKES de entrada, ele é mais barato do que o Winnebag de entrada, porém, o Winnebag de entrada oferece mais pelo preço. Então, é uma questão, talvez, aí de opção de bolsa. Sim, mas a gente escolheu o Winnebag primeiro, porque quando a gente comprou o nosso primeiro, o que aconteceu? Os JAKES vinham muito escuros, lembra? Então, toda a parte interna dele era muito escura e a gente gostou mais do claro. Além disso, nós temos uma altura, assim, bem considerável e o JAKES, ele é um pouquinho mais baixo na altura, né? Então, nós preferimos o Winnebag por conta disso. Mas, assim, ele satisfaria perfeitamente o JAKES. Na vela, a gente tem um conceito, eu uso muito quando as pessoas perguntam, que é assim, é o veleiro que é chamado de Day Sailor. Aquele veleiro que não foi feito para grandes travessias, para você ficar muito tempo a bordo. É aquele veleiro para você passar o feriado, o fim de semana, dar uma passeada e tal. Então, como vocês viram, pelos acessórios, começar pela geladeira, também da pia e tal, ele tem características de um trailer que você passa o fim de semana, que você não vai fazer uma longa viagem, embora nada impeça. Na verdade, entre um fogão de duas bocas ou de três bocas... Não faz muita diferença. É o conforto na hora de cozinhar, enfim. Um é mais compacto que o outro. Então, são características que a pessoa deve pensar no uso e no que ela se identifica. Eu já vi gente entrando no JAKES e se apaixonar pelo JAKES. Eu já vi gente entrar no Winnebag e se apaixonar pelo Winnebag. Então, na verdade, esse comparativo foi para ajudar você que tem dúvida, você escolheu, para você que não conhece, saber... E considerando as suas necessidades, né? Aí você vê qual que melhor se adapta ao que você pretende fazer. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, porque 60, 70% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube acabam não se inscrevendo nos canais. Isso incentiva a gente como produtor de conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pergunta mesmo, a gente responde tudo, tá? Manda esse vídeo aí para o seu amigo que não conhece ou que está em dúvida. É isso aí. A gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau.